E aí, maninho, tranquilo? Talvez esse seja o vídeo mais rápido e mais prático que eu já fiz aqui no canal. É o seguinte, você vai baixar esse aplicativo aí que você tá vendo na tela, o nome é Photomath, e aí o que você vai fazer? Você vai tirar foto de uma questão de matemática, seja ela simples ou complicada, e o aplicativo vai resolver pra você. Essa é a parte legal. Olha só isso, eu vou pegar um exemplo aqui do Google. Bom, pegamos essa integral aqui, dá uma conferida na integral, ó. Será que bateu? Integral de 2 a 3, de 5x³, mais 3dx. E aí você pode visualizar aqui a solução passo a passo, é só clicar em mostrar a solução passo a passo, e ele te mostra como é que foi feito o exercício. Então, assim, se calcula integral, calcula outras coisas semelhantes também nesse nível de dificuldade, tá? Você pode trabalhar com a ideia de limite, de derivada, então vale a pena conhecer. Se você não conhecia ainda, por acaso, esse aplicativo, eu espero que esse vídeo te ajude. Eu vou deixar esse vídeo curto pra que as pessoas possam assistir até o final sem grandes problemas, e se você gostou, passa pra um amigo teu, beleza? Forte abraço e até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!